Mulher quer ter o seu espaço Olá, esse é o nosso espaço feminino no tema família de hoje O papo vai ser muito legal Eu sou Márcia Costa e quero convidar você a pensar com a gente um assunto muito legal Na nossa pauta de hoje nós vamos conversar sobre escolas especiais com meninas especiais Gostaram do menino? Sim Oi, eu toro! Sempre é bom É bom, né? Sempre é bom Então, Magda Cáceres, diretora do Núcleo de Atendimento e Ensino Especial Obrigada por ter aqui, Magda Obrigada pelo convite, muito bom Rafaela Silva, que é professora do Núcleo de Atendimento e Ensino Especial E a Roberta Pereira, que é mãe do Alexandre Que bom tê-las aqui para a gente conversar com o pessoal de casa Com as amigas e os amigos de casa sobre escolas especiais Eu quero concentrar um pouquinho no Núcleo de Atendimento e Ensino Especial Que é o trabalho de vocês A proposta da nossa conversa aqui é trocar Eu quero que vocês hoje possam trazer aqui muitas informações que possam ajudar o pessoal de casa A conhecer um pouquinho do trabalho de vocês E a poder, conhecendo esse trabalho, tentar interagir com vocês também Que tal, Magda? Com certeza! Estamos aqui para isso Qual é assim, na sua opinião, Magda, a maior dificuldade que você acredita que os pais enfrentem A respeito da necessidade especial do seu filho? Eu acho que nos dias atuais a maior dificuldade que eles enfrentam é na inclusão mesmo Então nós estamos, o NAI, ele vem a favor justamente disso Nós queremos socializar essas pessoas, porque não são só crianças Nós temos de adolescente para adulto E nós queremos socializar, integrá-los à sociedade E quem sabe até numa escola regular Depois de bem trabalhados, depois de bem alfabetizados Mas isso sempre é o seu tempo Nada, quem escolhe o tempo, quem dá o clique são eles Não, a gente faz o trabalho, mas o clique é deles A Rafaela concorda com isso, né? Sim, com certeza É, porque é aquela coisa, a gente tem que esperar o tempo de cada um Isso é muito legal São eles que nos dão a resposta, o ponto de partida vem deles Não é a gente que começa o trabalho Não, a gente olha, vê o que a gente pode trabalhar naquela criança E daí a gente começa Muito bom Eu amo isso Eu acho que isso acontece em todas as situações Não precisa apenas haver a existência ali de uma necessidade especial Para que o ritmo seja respeitado Isso aí é o que é natural realmente no processo Somos diferentes, né? Exato, na vida, né? Sim E, Roberta, como é que vai o Alexandre nessa caminhada toda? A vida é muito bem Ai, que bom Muito bem, cada dia progredindo muito mais Muito do que a gente estava até esperando, né? Sou paulista Então, quando conhecemos o Nair O Alexandre teve um progresso muito grande nesse ano que ele está no colégio Muito grande Que bom Que bom, que bom, que bom É disso que a gente vai papear hoje aqui no nosso bate-papo sobre escolas especiais Agora, eu queria perguntar das meninas o seguinte Gostam de batata rosti? Sim Sim Muito? Muito Olha, porque lá na nossa cozinha a nossa chefe, Renata Ribeiro, está prontíssima, não é isso, Renata? Hoje vamos cozinhar a batata Gosto de conferir com você hoje, que é a batata rosti Olha, nem almocei hoje, tá? Para comer a batata Ah, para comer a batata! Então é isso Hoje vai dar briga, né? Vai dar briga? Ah, mas eu acho que você hoje foi generosa É, eu acho que eu acho que você foi generosa O super bebê dando o take aí dos ingredientes que a nossa chefe Renata Ribeiro vai estar hoje utilizando Renata, já já eu volto com você na nossa cozinha Faça esses ingredientes, tranquilo A gente nesse bloco e em todos os espaços femininos, a gente está sempre numa caminhada de entender que o cristianismo não é uma religião É relacionamento com Deus É relacionamento com Jesus Entendendo que Jesus nos ama e tem capacidade de agir em áreas que nós não temos Não temos mais condição de agir Estamos limitados até aquele ponto Aí a gente pode descansar Que o amor dele vai fazer por nós Descansar crendo Descansar confiando Que o amor dele é capaz de agir onde a gente não pode agir É por isso que o texto que está no vídeo Ele fala de uma confiança Que temos nele, no amor dele Que quando a gente se aproxima dele Se aproxima dele E entendendo que essa aproximação se faz por esse relacionamento Com Deus, com Jesus Que é o amor das nossas vidas Que não tem apenas amor Ele é o próprio amor E ele vai agir Vai agir na sua limitação Vai agir na sua incapacidade Na sua insuficiência Inclusive, é tão bom pensar No quanto ele nos ama E ele é capaz de fazer aquilo que nós não podemos fazer Que ele ensina a gente a amar Porque a gente ama sob condições, né? Não, eu amo se você fizer aquilo que eu quero Ah, eu amo você Mas só se você trouxer aquilo que eu preciso Ele nos ensina a amar mesmo Amar plenamente Quando a gente entende a capacidade que ele tem De nos transformar e nos ajudar Com o amor que ele tem A gente aprende com ele A liberar o outro Amando de verdade A não aprisionar ninguém A não exigir aquilo que O outro não pode dar Ele só vai até ali? Ok O meu amor O amor que Deus me ensinou a ter Que me ensina a ter Porque ele me deu de graça O seu próprio amor Me torna capaz também Assim como ele é capaz De fazer eu amar Como ele me amou primeiro Então Tá Eu posso Eu posso amar Mas Eu posso perdoar Sim Posso Porque a capacidade dele Que tanto me perdoou Que tanto me amou Me tornou capaz também Aí você pode Estar Menos focada No que não interessa E começar a olhar Para aquilo que realmente Interessa Tirar a sua mente De coisas inúteis E começar a focar No que interessa Tudo isso Porque ele é capaz Te ama tanto Capaz de fazer O que você não pode fazer Você ora comigo? O texto que está no vídeo Esse texto é um texto bíblico A carta Primeira carta de João Capítulo 4 Versículo O capítulo 5 Versículo 14 Nós temos a confiança Essa confiança Que Tu és capaz Senhor E por isso a gente Se aproxima de Ti Sabendo que Se pedirmos alguma coisa De acordo com a Tua Maravilhosa E boa vontade Tu nos ouve Pai, nós te agradecemos Porque Tu tens muito bom gosto Tu tens um bom gosto Enorme Inclusive Muitas vezes Nós Ficamos Limitando o Teu bom gosto A nosso respeito Quando a gente Não acredita Que Tu é capaz De fazer Muito mais Do que a gente Imaginou Pensou Mas hoje A gente se aproxima De Ti Se aproxima Na capacidade Do Teu amor De nos transformar Na capacidade Do Teu perdão De nos acolher Na capacidade Que Tu tens Para nos orientar Nós nos aproximamos De Ti Nós confiamos Em Ti No Teu bom gosto Sabemos que Isso é Tua vontade Maravilhosa Para nossas vidas E nós vamos descansar Eu Mais uma vez Oro com todas Essas pessoas Que ao longo Desses dias Têm ligado para cá Colocado os Seus nomes Aqui Eu oro com elas E sei que Tu Ouve elas Tanto quanto Me ouve E eu Te agradeço Porque Tu está fazendo Muito mais Com a Tua capacidade Linda De atuar Sobre todas as áreas Que nós não podemos Tu está fazendo Muito mais E eu Te agradeço Jesus Tu é lindo E maravilhoso O que mais Nós precisamos É de Ti mesmo Amém Ai, ai Que coisa boa Sabe Eu queria te convidar A fazer o seguinte Não ficar só Pensando que Esse momento Fica aqui E acabou Não Pensa mais nisso Pensa mais Nesse Deus Que te ama Tanto Que é capaz Mesmo De fazer Muito mais Do que você Pediu e imaginou Pensa nisso A gente vai Para o intervalo Ok Mas voltamos Já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau Tchau